A CIDADE NO BRASIL Portanto não tem de haver stress Por isso é que ela disse para... Para a miúda ficar lá em cima e esperar por ela Tem alguém na água! O que é professor? Eu sou um wolf! Não pegue! É eu! É a Abby! Abby? É a Abby! Você está só? Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta! Ok! Obrigada! Oi pessoal! Oh! Abby! Você ouviu sobre Danny? Eu ouvi rumores. Espero que você não se espalhe em mim. Oh! Ok! Bom! Deixem-se assim. Se é... Às voltas... Ou se é melhor irmos direto ao assunto. Não vá de repente... Acontecer alguma coisa... E sermos apanhados. Opa! Está aqui uma moeda! Missouri! Missouri! Que giro! Vá! Vá! Isto está a me abrir? Não! Vejo! E me dá para ir para o outro lado. Mas que não! Não! Ok! Hum... Então! Deixem-se assim! Opa! Eu não vou! Tem que vir aqui... Tão bem! Ah! Tão embora! Ó... Sim, uma placa em uma vez. Ainda não há suprimentos lá? Com certeza. Muita placa que ainda precisamos de cair. Boa sorte. Ei. Ei. Você está aqui também? Sim. Preciso um pouco de suprimentos. Posso colocar mais? Evie. Está com Isaac. Quer você voltar com seu pai. Deixe-me falar com Isaac. Fale-me com ele em personal. Para ele voltar para fazer a vida. O que você está fazendo? Ela foi na A.W.A. desde ontem. Ah, sabia que era uma treta. Ok. Ei! 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 Deixe-me sair daqui! Você vai deslocar seu pão. Bem... Eu nunca vi você em Isaac. Você vai deslocar seu pão. Você vai deslocar seu pão. Você vai deslocar seu pão. Eu precisava de um médico. Comparmento de câncer. A pacifora. Você não está tratando do meu pão. Não. Eu não tenho muita tempo. Vamos, vamos, vamos Você se afaltou. Eu não tinha nada a fazer com isso, por claro Ok, vamos lá Não posso me desculpa, Sandra 거quina É, tenho nada a fazer com a doctor E, eu estou tudo bem Tudo bem Eu isso tentei tão fucatado depois de Isaac falar com ela Isaac me falou Aham? Depois de descobrir o nosso país. Isaac e Tony, todos os dias... Foi meu celular. Ninguém fala? Oh... Nora! Onde vocês vão? Pelo que você vai? Peguei Abby. Quem está pronto para sair? Eu ainda tenho... ... um... 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 ... eu não quero estar aqui todo dia. Tudo bem. Obrigado. Não se preocupe, ninguém está morto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seu nome é muito louco sobre você. Você está aqui? Vamos lá. Peguei. Eu vou abrir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, o que é o plano de Owen? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele está falando sobre Santa Barbara. Ele sabe que é uma coisa real. Mas... ... ele não é muito ruim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi o aeroporto. Foi o 0º antes da OCDE. Eles trouxeram o primeiro capitão antes de qualquer um. É o 1º do aeroporto. O 0º. Ai, abre a porta. A sua sobrevivência será longo. A vida é swift. Veja a base. Certo. Agora então. Estamos por nossa conta, não é? Onde é que está? Se de repente... Não tem nada. Para aqui. Ai, não há facas. Bora, bora, bora. Estas facas vão sem projeito. Estas facas vão sem projeito. Estas facas vão sem projeito. Vamos fazer isto. Se saltar lá para baixo é capaz de não dar muito jeito. Portanto... Portanto é ser pela escadaria. Isto não parece tão ruim. Estão forte. Como é, é que estejá está de forma? Há muita medo. Estão muito mais cansado. Estão muito mais cansados. Tudo bem. Muito bem. Isto não é dinheiro. Tudo bem, não é dinheiro para não ter nenhum plastico. Ok. Agora tenho uma protanhola para passarmos. Em cima. Chapel. Isto é capela. A capela não deve ter nada que nos interesse. Mas... Malas estão cheias. Já agora, peças, não? Na capela. Ok. Isto está muito silencioso. Silencioso demais, para o meu gosto. A capela está à vista. O que é que diz? Atenção, esta porta deve ficar sempre fechada. O trauma center vai estar lá. Acesse a sala de emergência quarentena. Ok. Então, mas... e aqui? Oh! 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 Isto é o quê? Não! Isto aqui! Isto! Sacou-la! Ah! Papel! Sou o último no espadrão! Bananarim! Espero que saibam! Vou achar os cabelos. Ok. Vou achar que não está. Tem que encontrar. Apesar, está entrando em uma zona monitorizada. Foi atualizado o assessor para garantir audiência em todas as situações. Pof! Não tem mais nada. Não. Está cheio, cheio, cheio. Cheio. Ok, então não tinha nada, temos mesmo que ir para aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui é mesmo. Aula de Emergências. Containment Seal must be closed before entering an exit. O que é que eu acho que vai aparecer já aqui? Ah, nem penso. Nem penso em falhar agora a pilha. Vá, 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 vá. Acho que vamos já saltar aqui um cromo. Cheio. Ambulâncias. Entrega doentes. Uma porta. O problema é que eu não sei se passar por estas portas. Não. Não. Ok. Não. 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 Não podemos entrar assim... O que eu saí de dentro? O que é isso? Está aí alguma coisa grande atrás? Estimulando os estados de cirurgia. O que é isso? Bem, eles já não iam Você também precisa de poder Tem que ter um generator aqui em algum lugar Estava mesmo à espera disso A recuperação 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 Ok Então Tem que descobrir onde anda o gerador Claro Estes caras vão embora. Posso chegar lá? Lá lá ou não? Ah, ok. Use um labo aqui. Oh, Manny. Ah, ok. Ah, ok. Mmm. Ah, cá está o gerador. Ok. Acho que não tem peças nenhumas para coisar a arma. Ah, tem. Tem para esta já. Ok. Está feito. Esta também já está no máximo. Agora esta. Trim. Oba. Tá. Troc, troc, troc. 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 Substituo a madeira pelo plástico. Está bem? Velocidade de carregamento. ... Ok. E agora ficam a faltar, ah.. Vamos os oito. Então... Aqui está. Vá lá. O que é que queres-te com esta? Quero-te com esta. Aqui está. Aqui está nada. Agora é que vai ser. Tem que voltar a ver as portas todas. Tem que voltar a ver as portas todas. Tem que voltar a ver as portas todas. Sim. Vá lá. Já estão a abrir todos. Opa! Opa! Ah! Já saiu outro. Opa! 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 Vá lá! Larga-me! Que burro! Que burro! Que burro! Burro! Tens outro nome! É um burro! Bora! Opa! Não sei se alguém vai morrer ou não. Não sei se alguém vai morrer ou não. Nós já morremos uma vez. Temos aqui mais. Temos mais nada. Mas isso vai ser da parede. Claro. Vamos. Ah! Não! Não. 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 O que é isso? Isso deve fazer as coisas mais fácil. E onde são esses serviços médicos? O que é isso? O que é isso? Ah, mas espera aí. Aqui não foi o meu cliente. Foi. É esta. Mas para que é que me está a aparecer dicas? Não preciso de dicas agora. Uh, 19. Um desce. Um desce. Um desce. É isso que você conseguiu. Oh, porra. Não é que há um ambulante no meu garajinho. Tem uma ambulância. Não é que há um ambulante. Não é que há um desce. Não é que há um desce. Um desce. Um desce. Um desce. Jesus. Um desce. O que por que você fez isso? O que por que você fez isso? Fique-se maluco. Fique-se maluco. Fique-se maluco. O que é que nos vai aparecer daqui? Aqui. Aqui é uma ambulância. Aqui é uma ambulância. Oh, isso é bom. Não me vejo agora. Nada. Não tem nada. Claro. Aqui tem um kit médico. Aqui não tem nada. Ok. Paguei um kit. Estás a falar muito. Caçadeira está na mão? Não. Já era para ver que o gajo ia aparecer agora. Nem. Ah! 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 Pai, Tavai! Ah! Ah! Até isto tem mutantes. Não, 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 não. Põe-te andar, põe-te andar, isto não vale a pena tentar no cartel. E agora? E agora? O que é isso? Não! O que está aqui? Não era isto que eu queria Já está Já estás a disparar Não havia hipótese Não havia hipótese Era uma avançada chamas que eu queria Mas não sei o que é que... Não havia hipótese Atá... 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 Jesus Vialência Violência Não é isto! Fogo! Eu quero trocar de arma... Posso? Não! Ah! Já me apanhou outra vez! Que raiva! Opa! Acho que este gajo parece... Sei lá o que é correto Anda! Não! Troca a munição! É isso! É a japa exclusiva! Você gostou disso? Fogo, pá! Bolas! 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 Eu tenho que apanhar um lance Se achamos! Opa! Outra vez! Eu tenho que apanhar um lance Oh, não vai! Como é que eu vou mandar isso a essa vida? Ai ai ai, como é que eu vou mandar isso? GO! NÃO É! Eu não estou morrendo aqui! Corre, corre, corre! Ah! Finalmente! Agora pronto, já estamos mais... Deixa-me pegar neste local Fogo! O outro já o tinha mandado à vida Ok Agora saída, saída, saída Saída deve ser por aqui O outro! 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 Talvez eu possa chegar lá. Então, era para o outro trabalho, olha. Também tem que ir ali para cima? É? Não é? Parece que sim. É. Vamos sair daqui. Mais é... Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Opa! 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 Onde é que tu estás? Onde é que estás? Olha aqui! Opa! Opa! Até me atingiu! Opa! 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 Estou aqui? Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Falei. Você quer que? Eu tenho que ir ao barco. She is eternal Já estão a parar a nida Ah já estou a entender Quer dizer, depois de termos iluminado lá Aquele mutante manhoso Começou outro capítulo Que era o regresso para o Aquário Bom, fizemos o reju Então Eu... O que aconteceu? O que é isso? Você está indo para o outro lado? Talvez. Eu vou deixar o outro lado. E o que é ali meu foi isto. A gente perguntou o que é que tinha acontecido ali. Isto é mais um capítulo. Ou não? Isto é ainda não. Isto é a novita. Não sei o que é isto. Bom, não interessa. Pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Já sabem, espero que tenham gostado. E a gente vê-se no próximo, ok? Fui!